Eu vou derrubar aquela porcaria que não serve nada, a não ser de depósito e vou fazer uma área coberta para vocês, se Deus quiser no meu governo. A república está garantida. E aquelas barracas velhas que tem lá na feira também, aquelas barracas velhas de cachaça, de droga, de abuso velho. Eu vou queimar tudo também, vou queimar tudo. E aqui lá eu vou fazer um mini-shop naquela área da Casa Verde. É, tudo de alvenaria, tudo de seus filhos bem feitos, dá a dignidade ao nosso povo, é que é isso que a gente precisa fazer, dá a dignidade a vocês, a nosso povo. É isso que eu estou fazendo. Tenho um sonho ainda, eu vou conseguir fazer. Eu sou muito sonhador, me desculpe se eu sou sonhador, e eu só prometo quando eu sei que vou fazer. Eu tenho um sonho grande na minha vida. É asfaltar até a Vila Sangor. Êêêêêêêêê! Aplausos